Oi amores, minhas coisas lindas, qual é que vocês estão aqui no estúdio? Eu tô de uniforme ainda, ó, de jaleco, mas aproveitei essa uma horinha que eu tenho livre pra poder gravar uns vídeos pra vocês, então não se incomodem, tá? Com a minha roupa de trabalho. Hoje vamos finalmente abrir uma caixinha da Avon que já tá, gente, juro, acho que tem umas duas semanas que ela tá em casa. Não consigo parar pra gravar, eu falei, quer saber, vou levar ela pro estúdio que eu tenho um tempinho e consigo gravar, né? Ó, ela era a campanha 14, coisa linda, campanha 14, senhorita Avon. E, gente, tá um tempão aqui, então vamos ver o que tem aqui, que nem eu lembro mais o que tem aqui dentro. E é aquilo de sempre, né, minha amiga? Deixe o like, se inscreve no canal, se você é uma vonzeira, se você gosta da senhora Avon, fica por aqui. Tem playlist aqui cheio de vídeos, recheados de vídeos da senhora Avon. Então, se você gosta, se inscreve, deixa um comentário. Sully, tô por aqui. Seja muito bem-vinda e bora abrir essa caixa, né? Que, pelo amor de Deus, duas semanas pra abrir uma caixa. E aqui é tesoura. Já tamo indo pra próxima campanha e eu não abri essa caixa ainda, gente, dá uma loucura. Na verdade, não é só o trabalho, né? Também tem muitos trabalhos lá na igreja. Tô ficando louquinha. Tô ficando doida, doida, doida. Vamos lá ver o que tem aqui. Eu acho que tudo que tem aqui é meu dessa vez, tá? Não tem nada das minhas primas, nada de amigo, tudo meu mesmo. Vocês sabem que a minha intenção da Avon é revender, é consumo próprio, pra poder ter aí... Eu consegui trazer pra vocês os lançamentos, as novidades, né? Eu comprando de mim mesma, né? Seria. Compensa mais, né? Eu consigo pegar mais barato e aí eu consigo trazer pra vocês as novidades da Avon. Tudo que é novidade. Bem, vamos lá. Já vi aqui que tem um saborete que eu amo, né? Eu amo sabonete. Aí eu comprei aquele divino e glorioso, se não me engano, é lançamento da senhora Avon. Essa linha. Vamos ver aqui o cheirinho dele. Eu sou viciada nisso, gente. Viciada em sabonetes. Ai, muito gostoso. Hum, uma delicinha. Vem quatro sabonetes. Eu adoro. Eles são muito hidratantes, muito gostosinhos. Comprei aqui um kit de sabonete. Sempre compro todo mês um kitzinho desse, porque eu gosto. Aí temos aqui também a... Gente, deixa eu ficar a maior isso daqui. Óleo de massagem corporal, o óleozinho, ó. Eu jurava que era maior. Eu, como sempre, não vejo os ML das coisas, né? Não vejo... Sempre quebra a minha cara. Comprei o atraente deslumbrante. É diferente? É. Comprei esse daqui, atraente deslumbrante. E é caro esses olhos, viu, Davon? Não é barato, não. Ó, o cheirosinho também. Hum... Eu comprei por quê? Tá frio, né, mores? Tá frio. E eu gosto de, no chuveiro, usar sempre um olhinho. Então eu comprei esse daqui, ó. Tô sentindo falta daquele olhinho de maracujá que tinha da linha Avon Care. Saiu de linha, gente, aqueles olhos. Ai, gente, eu amava. Tinha um de maracujá e tinha um de outro. Nunca mais vi no site, nunca mais vi no catálogo, nunca mais vi em nada. Eu comprei esse daqui, pausando no chuveiro. Porque tá frio e eu amo o óleo. Só achava que o sem falar já era o maior. Eu mesma me enganei, né? Aí, o que que é isso daqui que eu comprei? Gel para sobrancelhas. Ah, tá. Esse daqui é o escuro. Ah, tá. Esse daqui eu comprei pro estúdio. Por quê? Eu tenho o dele no castanho escuro. E eu amo, gente. Ele fica muito bem pigmentado nas meninas. Aí, agora eu peguei esse daqui, esse escuro, pras meninas que tem o cabelo bem, bem preto. Às vezes não combina, né? O gelzinho marronzinho não combina. Aí, eu peguei esse pretinho aqui, ó. Pra testar nelas. Mas eu amo, viu, gente? Esse gel da Colortrend é muito bom. O meu marrom escuro tá até acabando aqui no estúdio. Eu uso ele sempre. Ele tem uma ótima durabilidade. Ótima durabilidade. Eu gosto tanto que eu comprei agora o pretinho. Esse aqui é aqui no cantinho, que é daqui do estúdio. O que é isso daqui? Ó, mino saquinho, ó. Não sei o que é isso não. Vamos ver. Ganhei o produto grátis. Parabéns por sua conquista. Com o programa Fidelidade Avon. Receba esse produto grátis para celebrar a sua jornada de crescimento e lucro com a Avon. Gente, olha como Deus é bom. Eu tava querendo mesmo protetor solar pra dar de brinde aqui no estúdio. E eles me mandaram esse daqui, ó. Fator 50. E o mínimo tem que ser fator 50, né? Pra muitas gentes. Vou colocar nos potinhos pra dar de brinde. Olha só. E esse daqui, ele é rosto e corpo. Dá pra usar nos dois. Maravilhoso. Adorei o protetor solar. Meu presentinho, meu brinde da senhora Avon. Muito obrigada, senhora Avon. Veio numa hora certa. Deus lhe abençoe. Aí tem esse batom aqui, ó. Que eu também comprei aqui pro estúdio. Por quê? Eu amo essa linha. Lip Sculpt. Ela é muito boa, gente. Tem uma durabilidade. Uma cobertura ótima. Eu tenho dois dele. Eu comprei esse daqui, que é o marrom chique. Ai, é lindo mesmo. Nossa, gente. Que lindo. Na verdade, eu quero ter todos, né? Porque é um batom que as meninas gostam muito aqui no estúdio. Quando elas fazem maquiagem. Porque dura muito, né? É esse e um da Abelha Rainha. Aquele líquido da Abelha Rainha. A linha Superfix da Abelha Rainha. As meninas também, ó. E esse daqui também, ó. Lip Sculpt. Esse é o marronzinho. Essa cor linda. Ai, gente. Que maravilhosa. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu sujar a minha jaquinha, minha geleca. Olha. É um terracota, né? É um terracota essa cor. Muito linda. Muito bonita, olha. Amei. E aquilo que eu disse pra vocês, né? Uma cobertura maravilhosa. Uma durabilidade maravilhosa, ó. Essa corzinha aqui. Olha, ó. Cheio de adesivo pelo corpo, gente. Tava fazendo cílios. Muito fiel, né? Ó. Muito fiel a cor. Gostei. Gostei demais. Eu já amo, né? Eu já amo essa linha. E por último, de produtos. Olha o que temos. A paletinha All Nudes da Senhorita Avon. Esse eu não vou abrir porque eu quero fazer vídeo, resenha, uma make com ela. Também veio na hora certa porque estamos com semana de congresso lá na igreja e o vestido é um terracota. Então dá pra usar, né? A All Nudes da ficar linda. Então vou gravar uma maquiagem usando essa paletinha. Sei que essa embalagem já é muito linda, olha. Eu amei. De paixão. Vou testar com vocês. Fazer aí uma makezinha testando essa paletinha. E temos aqui o catálogo da campanha 16. Olha, tem lançamento aí. Da linha Encanto. Será que é cheiroso? Glamurosa e cativante. As motas. As motas aqui, fia, faz a festa. Linha glamurosa e fascinante. Olha que cor linda, gente. Eu amo azul, né? Olha. Que maravilhoso. Eu não vou sentir o cheirinho aqui porque eu quero comprar pelo menos um sabonete pra sentir o cheirinho com vocês, né? Aqui, ó. Atraente e deslumbrante. Aqui a linha Atraente e Deslumbrante, que é a linha desse olhinho que eu comprei. Tá vendo? E o óleo nem tá aqui, ó. O óleo nem está aqui. Acho que só tem no site, né? Vamos ver se teve mais algum lançamento. A gente tem uma promoção muito boa. Que é o serum de vitamina C. De R$117,90. Tá por R$97,90. Esse serum aqui, ó. De vitamina. Ele é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Achei um preço muito lançamento de perfume masculino. 300KM, ó. Embalagem cinza. Lançamento de... O shampoo, cabelo e corpo. Já vai barbear e o perfume. Hum, tá que bom, gente? Aqui, Mouros, ó. Aqui a paleta. Ela é muito linda. Quero usar muito essa semana. Olha essa cor aqui. Eu combino com o vestido que nós estamos usando lá no congresso. Ai, meu Deus. Quero ver você gravar essa semana ainda pra vocês. Né, Mouros? Dessa vez não tem muito lançamento, não, da Senhora Vom. Aqui, ó. Tem mais um lançamento aqui, ó. Preço especial de lançamento. É o novo máscara de cílios Gravit. Gravit, é isso? Olha. Da Colortrend. Eu amo as máscaras de cílios da Colortrend. Já quero essa porque eu adoro. Tem um pincel bem bonitinho. Fala que ele é enriquecido com óleo de coco. E de R$21,99 tá por R$13,99. Por assim, de lançamento. Teremos desenho no canal. Vou pegar dele pra gente testar. Tá, minha vida? Gostou dessa comprinha? É uma comprinha bem pequena, gente. Nada demais. Comprei essa paletinha pra testar com vocês. Esses dois produtinhos eu comprei pra deixar aqui no estúdio. Ganhei. Brinde da Senhora Vom. E comprei aqui também esse sabonete que eu adoro. Vou deixar na minha mochila que eu vou subir lá pra casa. Maravilhoso tudo. Comenta aí se vocês gostaram. Comenta o que vocês querem ver aqui no canal da Senhora Vom, tá? Deixe aqui nos comentários. E é isso, minha vida. Vai no meu Instagram. Lá também tem bastante coisa da Senhora Vom. Tem também um destaque. Cheio de vídeo da Vom. Que eu acho que vai ajudar você que é revendedora. Você que gosta da Vom. Gosta de comprar produtinhos, tá bom? Beijo nesse coração lindo da minha vida. A gente se encontra no próximo vídeo. Eu te espero aqui. Coisa cheirosa. Beijão. E até lá. Tchau. Tchau. Tchau.